Bruno, já ouviste falar do hino do Brasil? Hino do Brasil? Sim. Eu nunca ouvi falar, eu nunca escutei. E hoje você vai escutar o hino do Brasil. Uau, isso é impressionante. Eu estou aqui, eu estou morrendo em três meses. Estou para escutar o hino do Brasil. Boas pessoal, eu sou o Etonaio Lolispoa. Hoje estou aqui com meu amigo e vamos reagir ao hino nacional do Brasil. E eu creio que ele vai realmente se surpreender. Porque ele nunca ouviu, ainda não ouviu dizer. E vai ouvir pela primeira vez pessoal. Então se você já se interessou pelo tema. Vê se aqui em baixo ou subscreva-se. Deixe o seu like e ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Rede social também do meu amigo estará aqui na descrição. E sigam lá para dar ideias e sugestões. E agora vou dar espaço para ele poder se apresentar. Boas pessoal, aqui é o Bruno de Souza. Sejam todos bem-vindos ao canal do meu amigo aqui. E hoje estamos aqui para fazer uma coisa muito impressionante mesmo. Muito impressionante. Exatamente, exatamente. Escutar o hino nacional do Brasil. E eu, é uma coisa inesperada. Eu já estou aqui com o coração gemendo. Exatamente isso aí mesmo pessoal. Sem mais enrolações, vamos reagir ao vídeo. Na câmera está o Valdimiro aí a controlar a câmera. Mas enfim, é isso aí. Valdimiro, qual é a meta para esse vídeo? Ele está morrendo de rir aqui, cara. Ele está morrendo de rir aqui. Mas sem mais enrolações pessoal, vamos ao vídeo pessoal. Já pessoal, já aqui com o vídeo. Depois de terminarmos de ouvir a canção do Brasil, ele irá dar a opinião dele. Eu também irei falar um pouco mais acerca do mesmo. E vamos aqui ouvir. Enfim, vamos ouvir. Estás preparado? Tomando ansioso, bora. Tomando ansioso, bora. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico grado retomante. E o sol da liberdade, raios fúrgidos, brilhou no chão da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Vem, eu sei, eu, ó, liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Oh, pátria amada, eu, lágrada, chão de salve, Brasil no sonho intenso, raios fúrgidos. De amor e de esperança devalhe-se. Sim, teu formoso céu e sonho límpido, a imagem do cruzeiro esplodece. Tirante pela própria natureza, as velhas, forte, pátria do colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, a terra rogolada. Entre outras vilas, no Brasil, ó, pátria amada. E os filhos deste sol, as mães gentil, pátria amada, Brasil. E os filhos deste sol, as mães gentil, pátria amada, Brasil no sonho límpido. Tão de eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, oh, Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a risada, teus visúneos lindos, tampos tem mais flores. Nossos nossos filhos têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó, pátria amada, ó, matada, sol e salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. O Nábaru que as tetas estrelado, e de comer de louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. E os filhos deste sol, as mães gentil, pátria amada, Brasil no sonho límpido. Uau, isso foi incrível, cara. Muito incrível. Um dos melhores hino nacionais, cara. Exatamente. Eu queria admitir mesmo. Bem diferente do hino nacionais daqui em Moçambique. Mesmo muito diferente. E aí, pessoal, já acabamos de ouvir o hino nacional do Brasil. O meu amigo vai dar algumas conclusões aí de que ele sentiu. E eu também vou comentar um pouco pra concluirmos com o vídeo. E infelizmente a câmera acabou carga. Mas vamos aqui continuar pra ver onde ele chegar é ruim. Totalmente, né? O espaço é todo teu. E aí, pessoal, tem que admitir o meu hino nacional do Brasil. É meio impressionante e bem diferente. Aqui é tudo muito bem diferente, mesmo. E aí, o meu hino nacional é muito bom, muito bom. Eu queria conhecer essa pessoa aí que o fez, esse hino nacional. Exatamente, pessoal. Caso vocês saibam, a pessoa que entrou no hino nacional do Brasil, deixa aqui nos comentários, gente. Pra ele poder saber. Eu também, na verdade, não sei. Gostaria também de saber. Muito. É bem bonito, bem impressionante mesmo, bem mesmo. É, você não quer. Temos que respeitar isso. Exatamente. E também outra coisa, no hino... E também outra coisa, no Brasil, nem todos que estão indo, nem todos locais que estão indo. Uma das coisas também que me surpreendeu bastante no Brasil. E outra coisa também, e eu admito, né? Que esse hino, por ser melhor, um dos melhores hinos a nível, tipo, mundial, né? Falando dos países em que falam português. E a sonorização, talvez a melodia, é bem diferente do nosso hino nacional aqui em Moçambique. Bem diferente. Bem diferente mesmo. E é bem incrível esse hino, esse nosso lado do Brasil. Que custa bastante mesmo. Exatamente. E outra coisa também, que ele perguntou outra hora. Disse que vocês pra entoarem o hino, para um sentido. Aqui em Moçambique, nós paramos, né? No sentido. Nós supimos, se lá no Brasil, vocês também param o sentido, para ensuar o possuído. Caso vocês sentam... Sentam. Caso vocês parem mesmo o sentido, por favor, digam aqui nos comentários, pra que nós também possamos ter conhecimento acerca disso. E é um hino muito toque, muito da hora, pessoal. Eu achei bem legal, mas bem legal mesmo. Muito, muito. Aqui em Moçambique, é obrigatoria a gente ficar em sentido. Por exemplo, quando alguém está passando. Exatamente. O hino nacional está ser entoado. É obrigatoriamente a pessoa parar. Exatamente. Só que sim, mostrar aquele respeito. Pelo hino. Pelo hino nacional. Mas atualmente não se respeita muito. Já não se respeita muito. Acho que por causa da modernidade, né? Antigamente mesmo, era brutalmente, né? Brutalmente, sim. Principalmente quando era hino da Frelimo. Sim, principalmente. Sim, porque minha mãe disse antigamente, antes de não ser, se é o nosso hino nacional, que é... Pátria amada, né? Era hino da Frelimo, antigamente. E aquele hino era muito respeitado com a relação que nós estamos a utilizar atualmente. Nós também já nem estamos indo na faculdade. Então, nas escolas primárias, tanto como nas escolas secundárias. E aí, pessoal, o canal estará aqui na descrição desse vídeo aqui, pessoal. Como vocês já viram, é o colega aqui. Sim, sim. O Ilustre. Ele é colega de tudo. Ative de classe, ele é meu colega. Exatamente. Isso é meio complicado mesmo, mas é isso. Meu canal estará aqui na descrição e minhas redes sociais também estarão aqui na descrição do vídeo, pessoal. E... Desçam aqui e se inscrevam nesse canal. Quer ver? Aí, pá. Que ainda tem... O cara que ainda tem um por mostrar aí. Exatamente, exatamente. E aí, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like para fortalecer. Visitem o canal do meu amigo, o link aqui na descrição. e ajudam ele a bater uma meta de 100 inscritos aqui no YouTube. Enfim, muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Vamos, pessoal.